Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Bom, gente, eu espero muitíssimo que sim. Como vocês viram aí pelo título, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as... sobre... o que eu poderia falar assim? Minhas consequências. O meu relato e as minhas consequências com o uso do adesivo contraceptivo. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo, falando a mil maravilhas, que eu tinha usado o adesivo. E, até então, eu usei por um bom tempo, eu não sentia nada, gente. Tipo, nada. Vocês vão ver no vídeo do meu relato que eu simplesmente usava adesivo, não tinha absolutamente nada. Era como se eu não estivesse usando nada, na verdade. Mas, com o tempo, as consequências vieram. E eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, das minhas consequências e do que eu passei pra poder alertar vocês. Primeiramente, eu não tinha um costume... Eu não gosto de estar lá na bola, decisão de concepcionar. Porque, gente, sabemos que é um veneno, né? Estamos tomando um veneno que pode nos matar, pode nos causar várias sequelas, várias consequências, vários problemas. Então, até então, eu nem quis. Quando você pega a bolazinha que vem dentro da caixinha, é enorme a bola. Consequências várias, contraindicação várias. Depois que eu comecei a sentir os problemas, vieram os sintomas... Gente, isso depois de meses, tá? Não foi uma coisa que eu tomei, vi que eu não me dava e eu parei. Não, eu tomei vários meses e eu não sentia nada. Então, chegou o momento, chegou a fase em que, em primeiro lugar, gente, a minha labirita atacou de uma forma inexplicável. Tinha tontura de vez em quando, tinha antes do adesivo, mas era muito difícil. Então, quando a minha labirita atacou, gente, foi de um nível, mas de um nível que vocês não têm noção. A minha labirita era tão forte, as minhas crises eram tão fortes, que eu precisava sentar. Senão, eu realmente caí, eu realmente... Aquele embaço, aquela escurecimento de vista, era como se eu realmente fosse desmaiar. Então, eu sentava, esperava aquela tontura passar. Demorava, todos os dias eu amanhecia tonta, eu vivia tonta, eu vivia com escurecimento várias vezes. E ânsia de vômito. Eu cheguei a vomitar, só porque eu teve um momento que eu baixei, assim, a cabeça de vez, tipo, de vez mesmo. Já acontece, né? Então, como eu tava com a labirita forte, então, foi o mundo para fora. Então, eu, até então, eu pensei que era só, ah, é uma crise comum de labirita, não vou dar importância a isso. Mas, persisti, eu não parava de forma nenhuma. Quando eu parava, porque tem um intervalo de sete dias, os primeiros dias ainda eu continuava. Quando eram os cinco dias depois, eu passasse esses dois dias ali, que faltava pra mim continuar na alta cartela, dava aquela melhorada. E, então, eu decidi continuar, né? Até então, eu achei que valeria a pena. Mas, os, que nem eu tava falando pra vocês, os sintomas foram se intensificando e surgindo outros. Então, acho que vocês estão um pouquinho tortos. Então, eu vi que realmente tava ali me prejudicando, mas até então não tinha parado. Comecei a sentir muitas dores de cabeça, dores fortíssimas. Não sei se era a quantidade de hormônio e tal. Eu sei que era uma das dores insuportáveis. Eu não sou o tipo de pessoa que tem dor de cabeça. Eu sou o tipo de pessoa bem... Não sofro com isso. Isso daí já é uma das coisas que eu não tenho problema em relação a isso. Mas, vinha dores muito constantes, dores muito fortes, dor de cabeça. Eu tava muito estressada. Gente, assim, no nível. Mas, no nível que vocês não tinham noção de estresse. Se uma folha caísse aqui, eu vejo uma borboleta. Coisa besta. Me estressava. Tudo. Exatamente tudo. E até então, fui levando, fui levando. Até que então, uma dor insuportável, insana, começou no meu peito. Gente, era uma dor assim, no nível. Vocês não têm noção. Começou... Era como se fosse uma chuchada e queimava muito. Queimava, queimava, queimava bastante. E até então, eu fazia o toque e não sentia nada. Nada. Então, foi se intensificando essa dor. Passou um mês, dois meses. E eu continuei usando, na verdade, o adesivo. E essa dor só foi se intensificando. Teve um dos meses que eu decidi que eu ia parar. Porém, como vocês sabem, né? Eu insistente, eu disse, não, vou fazer o teste novamente. Vou usar só mais esse mês. Se a dor aumentar, eu paro. Se não, eu continuo. Fui, comprei essa última caixinha que tá aqui, ó. Trouxe até pra mostrar pra vocês. Comprei essa caixinha, tá aberta. Usei o primeiro adesivo. Tem aqui, ó. Que nem eu tinha mostrado pra vocês nos outros dois. Vem três envelopesinho, que são três. Cada um vale sete dias. E usei um e não consegui usar o restante. Sim, gente. Só consegui usar um. Quando eu coloquei as dores, com dois dias depois, se intensificaram no nível que eu já estava chorando de dor. E não estava mais aguentando. Até então, não tem nada. Nada, gente. Nada, nada, nada. Era somente a quantidade de hormônios que estavam vindo desse queridinho aqui. Então, eu decidi parar. Interrompi ali na primeira cartelinha dessa. No primeiro adesivo. Não preciso nem dizer que o meu ciclo virou uma confusão, né? Uma graça. Mas foi preciso, quando continuou a linha ainda no comecinho. Acho que o período que o hormônio ainda estava no meu corpo. Quando foi um... Acho que não chegou nem oito dias depois, gente. Foi como se eu tivesse simplesmente tirado aquela dor com as mãos. Sumiu. Não senti nada. Faço toque, não tem nada. Agora, questão de humor, questão de dor de cabeça, questão de labirinto. Continuo a labirinto? Sim, mas porque eu já tenho. Então, ficou bem menos. Nem se compara ao nível que estava. E todos os sintomas sumiram. Então, eu vi que realmente era a questão do adesivo que estava me causando tudo isso. Decidi parar e não me arrependo. Em relação às meninas que estavam me perguntando no vídeo anterior, muitas me perguntaram lá qual o valor, qual a forma de usar, se eu senti algum sintoma. Tudo isso eu esclareci no outro vídeo e vou esclarecer o restante dessas dúvidas aqui. Aqui em Pernambuco, normalmente de Itaí, Bagos Belas, Arco Verde, Garanhuns, mas aqui bem no interior, ele varia entre 100, 111 e 135. Essa última cartela, eu encontrei ela de 135. As primeiras cartelas eu ainda consegui comprar de 98, porém vocês sabem que tudo está aumentando, né? Então, as outras foram os de 108, 109, foi para 115 e essa última eu comprei de 135. Ou seja, eu perdi 135, né? Porque aqui não tem nem como mudar para alguém usar, porque só tem dois. Vai para o lixo. Mas eu guardei para mostrar a vocês e contar um pouquinho do meu relato. Faz o quê? Eu acho que atualmente, hoje, eu acho que faz uns três meses que eu deixei de usar o adesivo. Gente, minha vida está outra em todos os sentidos, tipo assim, todos os sentidos mesmo. Então, esclarecendo a dúvida de vocês. É um medicamento, digamos que na verdade ele funciona como um anticoncepcional, mas como qualquer anticoncepcional, qualquer método contraceptivo que a gente vai colocar dentro do nosso corpo, Eu indico, gente, é sério, vão no ginecologista. Não é clichê, não é só chegar e dizer para vocês irem. Se você não tem condições, tem ginecologista pelo SUS, procura a orientação, porque cada tipo, cada pessoa, o seu corpo merece um tipo de hormônio, digamos assim, uma quantidade diferente. No meu caso, eu tomei sem orientação médica e vocês viram o resultado, né? Então, vão no ginecologista. Mas, praticamente, a caixinha vem três, três pacotinhos desse, três pacotinhos desse aqui. E cada um desse vale sete dias. Ou seja, 21 dias, os três pacotinhos. Igual uma cartela de anticoncepcional comum, você tem os sete dias de intervalo, vamos supor, eu uso na terça, toda terça eu trocava. Na próxima terça eu troco, na outra e na outra. Depois eu dou os sete dias de descanso para a menstruação descer. Então, é igual um anticoncepcional comum, a questão do tempo, intervalo e tudo. Se você não quiser, se você é o tipo de pessoa que não gosta de menstruar, enfim, não sei, você emenda as cartelas. Mas, não é indicado, né, gente? Porque, enfim, fica a seu critério. A questão do valor, já falei, né? A questão de como usa minhas consequências, que pode ficar aí de base para vocês. Óbvio que cada corpo é diferente. Essas reações que eu tive, tem pessoas que eu conheço que tomam e simplesmente não tiveram nada. Tem outra pessoa que eu conheço que teve muito estresse, muito estresse, muita dor de cabeça. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Então, eu indico que vocês procurem um médico. Contenham o meu relato. Se vocês quiserem tomar de base para vocês, tomem. E, quanto mais o método for mais natural possível, óbvio, se cuidem sempre. Mas, é melhor do que estar injetando, inserindo tanto hormônio no seu corpo. Tá ok? Então, é isso, gente. Vim só contar um pouquinho do meu relato para vocês. Já que estava surgindo, durante o tempo que eu postei o outro vídeo, vinha sempre surgindo dúvidas, perguntas lá. Então, eu decidi gravar esse vídeo para vocês. Já que no outro foi completamente diferente desse. Até então, era mil maravilhas. Eu não sentia nada. Era o método perfeito. Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like. E manda esse vídeo para aquela sua amiga que está precisando dessa informação. Tá ok? Big beijão e até o próximo vídeo. Bye!